Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, enchi o carrinho de ações no mês de setembro. Mas, meu amor, entenda, eu vim aqui trazer pra vocês as ações que eu, Carol, comprei, tá certo? Não é recomendação de compra, estude as empresas, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as empresas, no final eu quero saber se você investe em alguma delas, mas lembre-se, estude, saiba a sua carteira, sua estratégia, não copie carteira de ninguém. Mas, antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like. Você me ajuda muito, fortalece o meu canal, porque se você sai do vídeo sem dar o seu like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo e não recomenda pras outras pessoas. Então, como forma de agradecimento, de tudo que a gente traz aqui, completasso pra você, eu peço o seu like. Agora sim, quais foram as empresas que eu coloquei no meu carrinho? Vamos à primeira empresa, que é ela, a Fleury. Fleury, como muitos sabem, tem muitos laboratórios, tá aí, ó, em unidades de atendimento, operações em hospitais, laboratório de referência, medicina preventiva, diagnósticos odontológicos, Fleury, que existe aí desde 1926. E muitas pessoas conhecem, né, Catochinho? Muito conhecem. Fleury, que agora tem novos, olha lá, novos negócios, infusão de medicamentos, tem ortopedia, oftalmologia, centro cirúrgico ambulatorial e medicina reprodutiva. Gente, Fleury tem muitas unidades, é considerado um grande laboratório, particularmente gosto, acho que vem crescendo, vem fazendo aquisições. Então, estou de olho e tenho na minha carteira. Agora, vamos avaliar um pouquinho a empresa. Já falamos um pouquinho quem é ela. Vamos dar uma olhada? Coloca pra mim, meu menino de ouro, na tela, esses detalhes que são importantes. Olha lá. Resultado da empresa. Fleury tem lucro de R$ 70,5 milhões no segundo tri de 2022, alta de 7,6% em um ano. Volta pra cá. Pessoal, lembrando, Fleury veio da pandemia, né, no ano passado, sofrendo bastante, os laboratórios, né, estavam ali fechados devido ao que nós passamos. Então, pra mim, Fleury é uma empresa completa, é uma empresa que é um destaque na área de saúde. Mas, vamos avaliar um pouquinho os indicadores fundamentalistas. O que é isso, Carol? São indicadores importantes pra você avaliar num conjunto, num todo, pra saber se faz sentido, se faz sentido você ter, comprar aí na sua carteira. Coloca pra mim na tela, meu menino de ouro. Olha só. PL da empresa está em 14,72. Volta pra cá. PL, lembra o que eu falo? Não tem problema, às vezes você caiu aqui nesse primeiro vídeo. PL, preço sobre o lucro da empresa. 14,72, você demoraria aproximadamente 14,72 anos, que você demoraria para ter o seu dinheiro de volta, se você investisse na Fleury. Agora, tem um detalhe, lucro tem que estar constante, o preço da ação também tem que estar constante. Agora, vamos continuar ali, ó. Eu considero um PL bom até 10, tá, gente? Mas, 14,72 não quer dizer que a empresa seja ruim. Não olhe só o PL. Continuando aqui. PVP está em 2,82. Volta pra cá. Preço da ação sobre o valor patrimonial que a empresa tem. Está em 2,82. A gente fala que está barata, atenção, aqui abaixo de 1, por esse indicador. Tá certo? Mas, não é só esse indicador que você vai avaliar. Lembra disso para que você não fique preso a um indicador. Agora, vamos continuar aqui. Olha lá, né? A empresa pagou dividend yield aí de 5,02%. Agora, vou colocar uma outra imagem para que vocês entendam melhor sobre o P sobre VP. Coloca para mim essa imagem, Catochinho. O que a gente vê? Olha lá, o PVP histórico, tá, gente? A gente percebe que o histórico dos últimos anos, o indicador está baixo. Tá, gente? Por isso que eu acho que está positivo para comprar. Agora, dívida líquida. Atenção nesse indicador. Dívida líquida sobre o PL está em 1,59. Esse indicador mostra se a empresa tem condições de se manter caso haja uma falência. Tá bom, pessoal? Então, é importante saber isso para que você avalie se aquela empresa tem uma boa saúde financeira. Agora, vamos a outro dado importante. Olha só. Dívida líquida sobre EBITDA está em 2,45. Esse índice, dívida líquida sobre EBITDA, serve aí para analisar o índice de endividamento de uma empresa, tá, gente? Agora, vamos mostrar aqui. No caso da Fleury, ela demoraria 2,5 anos para pagar as dívidas de hoje, tá, gente? Até 3, eu acho aceitável, tá legal? Você vai ver ali quando você pesquisa na internet, até 3 é legal. Acima de 3, eu já não gosto. Eu já acho que está acima demais. Agora, olha só. Vamos dar uma olhadinha. O ROI está em 19,08%. Volta para mim. ROI retorno sobre o patrimônio líquido. O que é isso? Fleury comprou aí, investiu em novos laboratórios. Quanto é que está entregando de ROI, ou seja, de retorno, com esses novos investimentos? ROI em 11,14%. E volta para cá. Quanto será que eu investi no Fleury? Na tela, meu menino de ouro. Olha só. Ticker da ação FLRY3. Quantidade que eu investi. 700 ações. Preço da ação, 16,33. E investi 11.431 reais. Volta para mim. Agora nós vamos à segunda ação, que é ela, a Taurus. Taurus que a gente conhece muito por falar nas armas, tá pessoal? Mas olha só, também está aí no segmento, além de armas, também acessórios, capacetes, containers e plásticos. A Taurus que veio crescendo, está mostrando menor endividamento, está mostrando uma evolução. Mas lembrando, não é uma empresa que eu tinha na minha carteira, coloquei recentemente, né, nesse último ano, mas estou de olho, tá gente? Acho que sim, é uma empresa que vem se consolidando. Agora, bota para mim na tela esse resultado. Olha só. Taurus registra lucro líquido de 100,8 milhões, teve uma queda de 47,9 no segundo trimestre. Volta para cá. Teve queda? Carol, eu não gosto dessa empresa. Tudo bem, se você vê os indicadores e não gostar, ok. Mas, como eu sempre falo, não é o resultado de um trimestre que você, investidor ou investidora, vai avaliar para comprar uma empresa. E, de acordo, é importante a gente saber o que a Taurus alegou para que ela tivesse essa queda, tá? Olha ali. Redução do volume de vendas de armas, tá gente? Teve uma queda de 20,7% na avaliação trimestral. Outro ponto, desvalorização do dólar médio, que fica aí à frente da nossa moeda. E, claro, aumenta aí a pressão, fica mais caro para a produção de armas, afinal o dólar subiu. Outro ponto é compensar as pressões negativas, né? A nova tabela de preços aí aplicada no segundo semestre de 2021, tá? Que tem aí, como a gente sabe, repasse da inflação no Brasil e em dólares, né? Aumentou muito a inflação e também em dólares nos Estados Unidos. Agora, vamos aos indicadores fundamentalistas da Taurus. Coloca aí na tela, por favor. O que a gente vê? Vamos lá. Vamos aos indicadores. Olha lá. O PL em 3,09, pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 9,54%. Está aí com uma dívida líquida sobre PL de 0,35, dívida líquida baixa. Está aí também com uma boa liquidez corrente, 1,50. Ou seja, acima de 1, tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo. Está aí, olha, com um PVP em 2,23. Volta pra mim. Carol, eu não entendi esses indicadores. Não tem problema nenhum, meu amor. Volte lá na primeira empresa que eu citei, Fleury, para que você compreenda o que significam esses indicadores. Agora, eu trago aqui alguns. Você tem uma lição de casa. Qual é a sua lição de casa? Estudar mais sobre a empresa, estudar mais sobre os indicadores. Tem muito conteúdo, tá, pessoal? Para você estudar e ficar por dentro. Agora, vamos lá. Antes de eu falar a quantidade que eu comprei, que eu sei que vocês gostam, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Vem aqui e se inscreve para ficar por dentro dos vídeos que saem. Ativa o sininho, meu amor. Tem que ativar o sininho. Tá certo? Se inscreve e ativa o sino para que você saiba todo o conteúdo gratuito que eu trago aqui para você. Agora sim, na tela, meu menino de ouro, quanto que eu comprei de ações da Taurus? Ticker na Bolsa Tasa 4. Comprei 500 ações. Preço da ação, eu paguei 17,18 centavos. E investi R$ 8.590. Volta para mim. E agora, vamos à nossa terceira empresa, que é ela, a Engie. Engie Brasil, pessoal, que está aí no setor elétrico, é um setor PN, tem 55 usinas. Ela que também atua nos setores de comercialização e também de transmissão de energia. Detalhe, usa muito fontes renováveis. A Engie, para mim, é uma das empresas que tem um futuro promissor. É uma empresa que vem se consolidando, é uma empresa que eu olho com bons olhos. E está num setor que eu gosto, que é o setor elétrico, certo? Agora, põe essa notícia na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. Engie, lucro líquido, cresce 23,8% no segundo TRI, de 2022, para R$ 395 milhões. Volta para cá. Positivo veio com um resultado melhor ainda e a gente quer isso para as empresas do Brasil. Não é, Catochinho? Queremos para o Brasil. A gente quer que as empresas cresçam muito, que o brasileiro cresça muito e que a gente possa ganhar dinheiro, certo? Não só as empresas, a gente também é sócio, a gente também quer ganhar. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Engie na tela. Pagou um dividend yield de 5,71% nos últimos 12 meses, um PL de 18,21%, o PVP em 4,03%, está aí com dívida líquida sobre o PL em 2,06%, dívida líquida sobre o EBITDA 2,53%, tem outros indicativos, volta para mim. Tem que estudar, tem outros aqui, mas vai devagar, com responsabilidade, vai estudando, para que você também, meu amor, não fique de repente com uma forma complicada de estudar. Agora sim, quanto é que eu comprei da Engie? Põe na tela, por favor. Ticker EGI E3, eu comprei 150 ações, preço da ação R$39,55, e investi R$5.932,50. Volta para mim, eu também investi em uma outra empresa que está no setor elétrico, que é a Energias do Brasil. Energias do Brasil, que é uma holding brasileira do setor elétrico, tá gente? Ela atua aí nos segmentos de geração, distribuição, comercialização, transmissão, e também tem serviços de energia elétrica. Agora, pessoal, veja bem, atua em todos os segmentos, em um segmento de energia elétrica, que é um setor perene. Energias do Brasil. E oi, que nome fantástico, Catoche? Do Brasil! Do Brasil! Agora, vamos continuar? Põe essa notícia na tela, por favor, meu menino. Energias do Brasil registra lucro líquido de R$381 milhões no segundo trimestre, alta de 10,6%. Tá aí a notícia. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz aqui um vídeo de caráter educativo. Eu estou falando aqui sobre as empresas, saiba qual é a empresa que você está investindo, o que ela faz, tem que saber isso muito bem, ok? Tem lá o relatório, veja na internet, pesquise, para que você, de repente, não cometa um erro na sua carteira. Tá legal? E indicadores fundamentalistas da Energias do Brasil. PL está em 5,72. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses, tá aí, 10,03%. PVP está em 1,13. Olha lá, dívida líquida sobre PL, 0,96. Dívida líquida sobre EBITDA está em 2,11. A gente vê também o ROE acima de 15%, em 19,77%. Tá aí o ROE em 14,22%. Ticker na bolsa ENBR3, quantidade que eu comprei 500 ações. Preço da ação, R$ 21,90. Investir R$ 10.950, volta para mim. O que eu quero que você compartilhe comigo? Vem aqui, meu amor, e compartilha aqui embaixo, no vídeo. Você aí, investe em alguma dessas empresas? Você tem na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo o que eu quero saber, eu quero conversar com você. Então, compartilha comigo, tá certo? Hoje é só, Catoge, por hoje é só? Por hoje é só, vamos estudar, muito. Tem que estudar. Vou deixar um card para você aqui, ó. Top 3 investimentos para você fazer aí no mês de setembro. Quer saber quais são? Vem aqui, ó, corre no card e já assiste o vídeo. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.